MÚSICA 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 E quem ganha o roll-shot É o galo do Cearici E é ímpar o Micael Descobre o Micael Micael é o fio da prova da Copa do Inácio O top 3 É o Marcelo que tirou o capacete Bora Marcelo Bora Marcelo O que é assim? É lá o capacete O garoto Alex Tá tudo bem Alex? O pessoal da 5 horas em casa Só pra tomar os cuidados aqui com o Marcelo Com o Alex, perdão Ali na liderança da prova O garoto Inácio E quem vem ali acelerando É o Henrique Henrique Coloca só que instruam os dentes E vem pra tentar pegar o top 1 Entre Inácio e Micael Henrique agora é o top 2 Ítero tá por ali Vamos ver qual é o desfecho Henrique é o líder da prova Inácio e Henrique trocam top Mas Micael vale também Enquanto isso Henrique Assume a minha liderança na top 10 E é saindo o botão Nossa Nilton Tem de recuperação Aqui no terceiro pelotão A liderança mesmo Deixa eu ver de quem vem Henrique primeiro Ítero segundo O terceiro é o Nicael O quarto é o Pedro Cadê o Inácio? O Inácio teve problemas Mas vai tentar recuperar Pra cima dele na água Tem de recuperação de perdão Olha aí O garoto Ítero que vem ali acelerando No top 2 Vai ter que colocar Tudo de bem prática Para virem As principais colocações No final da prova da iniciante Categoria CG Pro Categoria CG Pro Categoria CG Pro Prepara A liderança nas mãos do Henrique Vem trazendo ali A 0-1 Vem sendo o líder da prova O top 2 É o garoto Rafael É não É o Luan Luan é o segundo Terceiro é o Pedro O quarto é o Micael O Micael O Micael foi demais No começo da primeira A primeira colocação O quinto é Max Motopeces O Inácio está por ali também O Henrique vem recuperando A sua boa prova da largada Até o momento vem recuperando Tem problemas ali O Henrique Levanta meu garoto Bate a poeira E vem dentro da recuperar Enquanto isso Henrique É o líder da prova Vem administrando A liderança nasceram Vai ele Abre mais uma volta Seguido de pertinho Pelo piloto do vereador Didi de Arnon O garoto Luan O terceiro é Descontrole total é o Pedro Max Motopeces é o quarto Boa prova do Micael Na quinta Colocação O top 6 É o Inácio Que é o nivelão Seu teste O paraíba No primeiro top 7 E o oitavo colocado é o Zanildo Com problemas da largada É o top 8 Vem aí no centro da pista Acelerando pela máquina número 12 Henrique é quem vem ali Fazendo a sua boa prova Enquanto isso o Luan Tem a missão de chegar nele Vamos ver Como é que vai Seu desempenho Depois da metade da prova Da categoria Iniciante Porque depois aí Tem a categoria 100 G Pro Prepara a 100 G Pro Após Gareme Vendanço Passa aí Tem a principal Contoração Tem um trem interno aqui Entre o garoto Micael junto com ele O garoto Inácio Não deu né Icaro Não deu para o Icaro Vim fazer uma prova Sensacional Porém teve problemas Ele agora na foto dele É preciso Aí ele vem aqui no mesmo avô que Luan, chega nele, vamos ter, ele pega pela liderança da iniciante, Henrique em primeiro, Luan em segundo, Pedro em terceiro, Marcelo, quarto, quinto, agora é o Inácio, Luan vai partir pra cima do garoto Henrique, enquanto Pedro se sustenta aqui no capítulo 3. Ao final da prova, muda tudo, Luan é quem tem a missão de ir para a ponta da vila, eles veem o seu e olha só o Pedro, um erro, um garotisco do garoto Pedro, com ele em dúvida a sua terceira colocação, enquanto isso Henrique, Luan, ele não pega a partícula pela liderança da prova, Henrique ainda é o líder, Luan vem por dentro, deixa velho, o X, que que é isso, tuzinha? Pega a partícula pela liderança, Luan é o líder, não, Henrique 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 não, ele não pega a partícula pela liderança da iniciante. Pega a partícula pela liderança, Luan é o nome dele, Henrique vai partir pra cima, vai pegar o cara seu, deixa velho decorrer da prova, a toca vai à loucura, é o garoto do variador Didi de Arnão, é o filoto do Flamengo é o Marcelo, Marcelo, é o líder, ele não vai querer soltar mais, Marcelo, a liderança da prova, Luan é a liderança da iniciante, Henrique é segundo, Henrique é o top 2, o terceiro é Max Mota Peças, Rícaro, parabéns, Rícaro, parabéns pela boa prova, viu Rícaro, pilotou demais na classificatória, parabéns, pilotou demais. Vemos notícia aqui que o Henrique tem problemas no equipamento, mas o Luan não tem nada a ver, vem na liderança, tem sim, se eu fosse o Henrique eu guardava a moto pra chegar na final, o equipamento dele estava ficando com posição, retinha calma, mas quem vem a presença é Max Mota Peças, enquanto isso o Marcelo, o menino do Luan foi embora, é o líder da prova, é o líder da prova, o chefe de equipe do Daniel parece que vai pedir pro Henrique ter calma e tentar terminar sua prova, vamos ver porque já estamos passando da metade da prova, enquanto isso o Luan é o líder da prova, cadê a galera de Serra do Nel Vila Brasil, está ali na torcida pelo garoto Luan, ele é campeão da categoria, iniciante Luan em primeiro, o top 2 em Henrique, o terceiro Max Motopeças, parabéns Max, boa prova, meu garoto, vem pra cá Luan, vem pra cá Luan, ali quem chega é o Jeremy Fernandes, Marotinho estreando aí no Velocross, Jeremy Fernandes, quem chega lá também é o Pedro, descontrole total e o Osanil, pode, atenção pilotos pode, calma aí.